Como assim? Você é malvada! Hum, ah! Então como é que você acha que eu entrei aqui na casa dele? Porque eu tenho a chave. Porque a gente vai casar. O que você fez com ela? Nada, Vitor. Nossa, que visão que você tem. Olha, eu já tô perdendo a minha cabeça. Daqui a pouco eu vou fazer uma loucura, Selene. Como é que você entrou aqui? A porta tava aberta. Última chance. Calma, amor! Não corre assim não, que faz mal! Fica quieta, pelo amor de Deus! Gente, mas você não sabe onde a garota mora? Então daqui a pouco fala com ela. Se fosse em outros tempos, o ursão já tava todo pelado aí no meio da sala. O que que foi? Tá com vergonha aqui da gatinha? Vem cá, gatinha. Vem que que eu te ajudo. Foi a chudinha, ela gostei. Essa é brincadeira sua, Toné? É brincadeira? Fica à vontade, a casa é sua. Não, 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 não. Isso não é bom ver. Fica aqui, se eu falar, essa sua amiguinha aí não é das suas não, viu, meu amor? As suas amiguinhas que eu conheço são, ó, do Rádio. Isso, alguém tá pagando pra me difamar. Só que tá aqui, essa louca. Eu posso te difamar se você quiser. Se você quiser eu posso te difamar na sala, no quarto. Se bem que você prepara ali na cozinha. É grossa. Vem levinho lá. Última vez. A gente pode continuar sendo amigos, não tem problema, mas... Eu não vou admitir que tu continue entrando aqui fantasiado desse jeito, querendo mudar as coisas. Não vou. Tá bem, eu não volto mais. Bom, estamos conversados. Se isso for até acontecer, eu vou ser obrigada a cortar a relação. O problema não esteja na pulseira. Danificou alguma coisa? É o que eu quero descobrir agora. Pois então te prepara, porque tu não sabe com quem tá lidando. Resumidamente, ele desmente o mito de que os seres humanos podem ser transformados em androides. Não é possível. Tem que ser construído do zero. E eu... Você acha que é verdade? Não sei, mas o autor é bem incóvente. Cabeça minha. Só se você puder responder se ela teve algum tipo de sequela. Ah, sim. Infelizmente, teve. Mas com muito carinho e com muito cuidado ela se recuperou. Fendi. Não sei. O que você quer, mas eu quero? Ei, 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 ei Não, eu quero, mas eu quero A gente tá fora de chat, mas eu quero Nessa noite escura Já não tenho medo Sou o mal e a cura Do nosso desejo